Esse vídeo é para todos, mas especialmente para as lideranças da nossa sociedade, para os prefeitos que governam os municípios do Rio Grande. Por isso, eu não vou consumir precioso tempo aqui falando pela enésima vez que o Estado mais do que dobrou os leitos de UTI, que continua abrindo novos leitos, que o dinheiro do governo federal que veio para o Estado foi efetivamente para a saúde, porque os prefeitos, especialmente os prefeitos, sabem muito bem disso. E aqueles que não quiseram entender até agora, não vão mesmo entender, ou vão insistir nas fake news. Os prefeitos sabem também que a expansão do sistema de saúde tem um limite, especialmente nos recursos humanos. E gestores comprometidos que são os prefeitos, eles certamente estão recebendo os relatos por parte das suas estruturas de saúde sobre o nível crítico da demanda por internações. Certamente acompanham também o que está acontecendo no mundo. Em todas as maiores nações, não houve enfrentamento à pandemia que se alicerçasse apenas na expansão da estrutura. Sempre se demandou distanciamento social, como uma forma de reduzir a velocidade do contágio. A Inglaterra, por exemplo, só agora, nessa semana, o primeiro-ministro anunciou o início da flexibilização de um rigoroso lockdown. Por lá, por exemplo, as atividades como salões de beleza, cabeleireiros, só vão voltar em abril. Aqui, diante da nossa própria realidade social, econômica e sanitária, nós criamos um modelo de distanciamento que acompanha os riscos a partir de indicadores e que aponta os protocolos que devem ser observados. O sistema de bandeiras está funcionando e totalmente conectado com a realidade. Esse sistema aponta o risco altíssimo de contágio e da falta ou da possibilidade iminente de falta de estrutura para atender aos casos mais graves, que são cada vez em maior número, e de pacientes cada vez mais fora dos conhecidos grupos de risco. A cogestão que nós criamos foi uma ferramenta para gerar engajamento e não para a terceirização de responsabilidades. Nós analisamos os dados, emitimos o alerta com as bandeiras, apontamos os protocolos que devem ser proporcionais ao risco que se observa e compartilhamos a aplicação dessas regras com quem, na ponta, foi escolhido pelas comunidades para cuidar delas. E, aliás, foram escolhidos num processo eleitoral recente que ocorreu em plena pandemia. A cogestão abre espaço para que os prefeitos reunidos em cada uma das regiões possam adaptar as regras à sua específica realidade. O Estado dá o alerta, apresenta os protocolos proporcionais ao risco que se está observando e chamo os prefeitos a participar, porque nós só vamos vencer essa pandemia se a nossa energia estiver dedicada às medidas que podem evitar o pior e não um desperdício de energia num debate sobre o que é responsabilidade de quem. Não é o decreto do governador, unilateralmente, que vai vencer a pandemia. É a consciência coletiva de que o momento é crítico e que nós precisamos todos estar juntos. Se não conseguimos todos estarmos juntos, já que dificilmente se forma um consenso sobre esse assunto, pelo menos nós precisamos uma maioria daqueles que têm a responsabilidade maior de cuidar da vida e da saúde dos gaúchos. Eu sei que se abre um debate sobre o que é e quanto é culpa de um setor ou de outro pelo contágio, mas não se trata aqui de ficarmos procurando culpados. Se trata, sim, de nós impactarmos a rotina da sociedade a ponto de fazer as pessoas perceberem e entenderem que nós estamos vivendo algo totalmente fora do normal. Inclusive fora do normal da pandemia, nesse quase um ano desde o primeiro caso, já que ao longo desse período nós nunca observamos crescimento tão forte, agressivo, rápido nas internações como nós estamos observando nesse momento. Por isso, fica o meu apelo aos prefeitos e às prefeitas do nosso Rio Grande. Hoje, analisem com atenção os dados, especialmente os do seu município, da sua região. Entendam o nível de criticidade que temos na ocupação de leitos, observando que ela tem crescido como nunca e sem dar trégua, infelizmente, em nenhum desses últimos 15 dias, para que nós tenhamos as restrições proporcionais a esse momento. O alerta está dado. O mapa aponta o risco que têm as regiões do nosso Estado. Os protocolos estão apresentados. Apliquem na proporção da gravidade que o momento exige. O governo do Estado vai dar todo o apoio e o respaldo com as suas forças de segurança para fazermos aplicar as restrições que esse momento exige.